Bom, fazer um breve relato do que levou a essa reformulação ou atualização do programa numa necessidade de adequar um programa que é importantíssimo para manter a atividade econômica no país, geração de emprego, entrega do sonho da casa própria. Há meses que o setor específico conversa e demanda ao governo ajustes que possibilitem nesse desenho macroeconômico atualizar um programa para um nível de compromisso a qual o setor faz com o governo e com o conselho curador do FGTS para garantir um nível de entrega à população de algo como 600 mil unidades no ano 2017. Nós estamos falando aí entre faixa 1, faixa 1,5, programa Minha Casa Minha Vida, entidades urbana e rural, bem como a faixa 1,5, 2 e 3 do programa. Num intenso diálogo, compreendendo as necessidades do setor, foi desenvolvido numa relação muito próxima entre o Ministério das Cidades, Ministério do Planejamento, Caixa Econômica Federal e Ministério do Trabalho, uma série de equações que levaram a ser comuninada com a Caixa Econômica Federal, uma propositura ao Conselho Curador do FGTS que teve essa proposta acolhida hoje de forma unânime pelo Conselho. A solenidade de hoje, como disse antes, ela vem no propósito de firmar um compromisso público no reconhecimento por parte do setor desse esforço e a manifestação pública do setor no sentido de garantir esse nível de contratação e geração de emprego. Os ministros, Ronaldo Nogueira, o ministro Diogo, o presidente da Caixa, vão fazer considerações a respeito disso e nós combinamos que, obviamente, além de cara ministro que eu queira, o próprio doutor Henrique, pela Secretaria Nacional de Habitação e o vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica, e o doutor Nelson, vão poder, eventualmente, entrar em detalhes técnicos das mais diversas configurações que foram apresentadas. Então, mais uma vez, nesse sentido de fortalecer esse anúncio de hoje, com os demais anúncios que foram feitos pelo governo do presidente Temer nos últimos meses na área de habitação, seja o cartão reforma, seja a revolução silenciosa do que a regularização fundiária, com a possibilidade de entregar bilhões de reais novos de ativos que existiam na prática, de fato, mas não existiam à luz do direito. Aliás, pedi até o nosso presidente da Caixa Econômica. Seguramente, é uma nova fonte de acesso da população a um sistema de crédito que não tinha, não havia, porque havia um bilhões em ativos e não havia devido reconhecimento e garantias que pudessem acessar o sistema. Então, de modo geral, são essas considerações. Eu agradeço, mais uma vez, a todos os ministros e a Caixa Econômica que participaram dessa condução. Agradecer a todo o setor, através do doutor José Carlos, presidente da SEBI, que participa aqui conosco. Agradecer ao presidente da Abraim, que, doutor Rubem Menin, que teve uma participação fundamental nisso tudo, e que essa cobrança mútua que se estabeleceu possa gerar um resultado principal, que é entregar e gerar empregos. Ministro, Ronaldo. Quero cumprimentar a todos e reiterar aquilo que eu falei antes a respeito da responsabilidade demonstrada pelos conselheiros que integram o fundo curador, o conselho do fundo curador do FGTS. Porque, depois de um extenso debate pela manhã, foram mais de três horas, em torno de três horas de debate, e nós podemos constatar ali a responsabilidade que cada conselheiro, tanto membro da bancada dos trabalhadores, como dos empregadores e do próprio governo, encaram a importância dos recursos do fundo de garantia como a sua principal finalidade de criar políticas públicas para proteger o trabalhador. Tem dois endereços que são fundamentais para a dignidade humana. Um é o endereço para morar, e o outro endereço é o endereço para trabalhar. Com essa medida, o governo possibilitará a possibilidade de gerar em torno de um milhão de empregos, tanto diretos como indiretos. também cria um ambiente propício, possível de construir em torno de 600 mil unidades habitacionais. Os dois endereços que são fundamentais para a dignidade humana. O endereço para morar e o endereço para trabalhar. De maneira bastante objetiva e sintética, o que nós estamos fazendo hoje é um ajuste de um programa para que ele possa continuar funcionando de maneira eficiente e sustentável ao longo do tempo. Então, resumidamente, nós estamos fazendo a atualização dos valores das faixas de renda, das pessoas que podem se enquadrar no programa Minha Casa Minha Vida. E aqui, um elemento importante, que é uma ampliação considerável na faixa 3, que é a faixa de mais alta renda. Qual é o princípio que foi utilizado? De que, ao fazer dessa maneira, nós permitimos a inclusão de um grande número de pessoas no programa. Então, a faixa mais elevada vai estar passando de 6.500 reais para 9.000 reais de renda mensal. Este mecanismo amplia consideravelmente o número de pessoas que podem ter acesso e atinge a classe média também com o programa Minha Casa Minha Vida. É importante mencionar que essas medidas resultam numa ampliação do volume de recursos que será aplicado para a habitação pelo governo federal e pelo FGTS. Então, haverá um aumento de 8,5 bilhões de reais ao todo desses recursos, principalmente do FGTS. Passando, então, de um montante total de 64,4 bilhões para 72,9 bilhões. Aqui, bem explicado, considerando o valor do financiamento. Estamos aqui tratando do faixa 2 e faixa 3 do FGTS, e o faixa 1,5, que são programas onde há o financiamento do adquirente, e, portanto, nós estamos falando do volume global desses recursos. O volume de subsídios também aumenta, mas não nesses volumes que eu mencionei. Mas qual é o objetivo, portanto, de se fazer essa atualização e de dar continuidade, e mais do que isso, dar uma reorganização no programa, mantendo os pagamentos em dia, fazendo uma escala entre as faixas que torne o programa racional, uma racionalização entre as faixas, depois vocês vão ver esses detalhes, a racionalização dos valores dos imóveis, quer dizer, houve um trabalho de reorganização das coisas para que o programa funcione bem. Então, qual é o objetivo disso? O objetivo disso é que este programa tem no seu cerne a geração de trabalho, a geração de emprego. Então, se por um lado você gera uma unidade habitacional que será ocupada por uma família de baixa renda, por outro lado, uma família também de baixa renda é ocupada para produzir essas unidades. Com isso, nós estamos dando continuidade ao processo de estabilização da economia brasileira e de retomada do crescimento. Processo esse que se inicia já no primeiro dia do novo governo com uma série de ações de estabilização fiscal, controle do gasto, redução de despesas, a limitação do crescimento das despesas ao longo do tempo, o envio da reforma da Previdência, aprovação do orçamento já com as novas condições de crescimento, ou seja, um orçamento reduzido a um orçamento, não só um orçamento transparente, mas principalmente um orçamento razoável, um orçamento financiável pelo governo. E a continuidade desse conjunto de ações de estabilização, nós temos implementado um conjunto de ações também de melhoria da produtividade para viabilizar a retomada do crescimento. Uma coisa é feita para alcançar a outra. Nós aqui não somos masoquistas, nem temos nenhum prazer em ter cortes de gastos, reduções de despesas, pelo simples fato de reduzi-las. O que nos interessa é ter mais eficiência nos gastos públicos e, ao mesmo tempo, gerar as condições para que retorne o crescimento da economia brasileira e que, portanto, a nossa população possa ter acesso a renda, a bens, a emprego e, principalmente, a uma melhor qualidade de vida. Então, esta iniciativa de hoje se enquadra dentro desse quadro maior e está, digamos, plenamente adequada às nossas restrições orçamentárias e às nossas condições macroeconômicas. Nesse sentido, parabenizo ao ministro Bruno pela condução desse trabalho e agradeço todos os colegas da indústria e os outros colegas do governo que trabalharam conosco nesse projeto que hoje tem a conclusão com esse anúncio. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Vamos abrir, então, para as perguntas. O primeiro jornalista é o Leonardo Goy, da Reuters. Oi. Boa tarde. Tudo bem? Deixa ele fazer a pergunta e a gente dá a palavra. O presidente vai. Só um minutinho, por favor. O presidente da SEBIC, por gentileza. Posso refazer uma pergunta? Bom, eu acho... Deu. Mas eu acho que, só reiterando as palavras do ministro Bruno, ministro Diogo, ministro Ronaldo, a importância, no momento que a gente vive, de tanta dificuldade, eu falo pelo nosso setor, como representante do setor, dificuldade é porque nós estamos passando e o emprego é a coisa mais evidente, a materialização de tudo o que a nossa cadeia produtiva está passando. Quando os ministros falam que nós, entre o que nós estaremos gerando com as novas medidas, com o que nós estaremos mantendo com as novas medidas, diretos e indiretos, chegamos à casa de um milhão de empregos, acho que isso dá magnitude, além do aspecto econômico, do aspecto social que isso está representando. Essas dificuldades, temos certeza absoluta, que serão passageiras, daqui a pouco a coisa vai mudar toda sobre isso aí, mas, nesse instante, e por que acontece isso? Porque as famílias voltaram a ter condição de compra. O que aconteceu que, ao longo do tempo, elas foram defasando? E aquela família que tinha condição de comprar o imóvel, ela perdeu essa capacidade. Hoje, nós readquirimos essa capacidade de compra das pessoas. Ou seja, é o impacto do emprego, que nós estamos do lado de cá, e do lado de cá, sim, a inserção que nós podemos fazer de milhares de famílias. Estamos falando de 610 mil novas unidades. É muita coisa, pessoal, é muita coisa. Eu acho que só China mesmo que pode fazer frente aos nossos números. É uma coisa maravilhosa, e só tenho que parabenizar o governo e todos os ministros, o presidente Gilberto Hock, aqui presente, pela iniciativa e a firmeza na condução. Principalmente porque tudo isso está dentro de uma responsabilidade fiscal, está dentro de uma responsabilidade administrativa em todos os pontos. Então, é isso que nós, como Constituição Civil, nós parabenizamos a todos vocês. Leonardo Goy Reuters. Oi, boa tarde. São três perguntinhas rápidas. Só que eu queria me certificar se isso já foi aprovado no Conselho Curador do FGTS. Eu imagino que sim, não é? Já foi. Quando o senhor mencionou aqui esse aumento de verbas... Oi, o ministro Diogo... Foi aprovado no Conselho Curador, não é? Quando o ministro Diogo se referiu que é um aumento de 8 bilhões nos recursos disponíveis, são os recursos disponíveis do FGTS para financiamento, é isso? São os recursos disponíveis para financiamento e para subsídio do FGTS e da União. Aumentar em 8 bilhões. No caso da União, são apenas 200 milhões de reais que já estavam previstos no orçamento. Quanto é o subsídio disso? Em torno de 1 bilhão... Oi? 1 bilhão e 200. Tá. Ele só pode ser permitido. Vamos lá. O aumento total é 8 bilhões e meio de recursos, considerando recursos para financiamento e os recursos para subsídios. Da União, são 200 milhões de reais a mais para subsídios. Do FGTS, 1 bilhão e 200 para subsídio e o restante para crédito, 7 bilhões. Aproximadamente 7 bilhões para crédito. Havia um noticiário de que viria algum tipo de mudança também no teto do FGTS para financiamento de imóveis fora do Minha Casa Minha Vida. Podia chegar a mais de um milhão de reais. Não houve esse anúncio no realismo. Isso está sendo estudado, vai ser feito também? Esse tema é, digamos, da responsabilidade do Conselho Monetário Nacional, mas ainda não foi decidido, não está sendo anunciado hoje. Fernanda Galvão, da Globo News. Boa tarde. Com relação ao aumento do teto na última faixa para 9 mil reais, o governo não está desvirtuando a finalidade inicial do programa, que era para a população de renda mais baixa? Quer dizer, 9 mil reais é classe B, é topo da pirâmide. A parte do dinheiro que está indo para essa faixa poderia estar indo para as faixas iniciais, 1,5. Não está havendo um desvirtuamento? Bom, não há nenhum desvirtuamento. O programa tem três faixas. A faixa 1, onde há um endereçamento para essas famílias exatamente mais pobres, inclusive, em muitos casos, em situação de risco, uma série de fatores, onde o programa custeia o valor integral da casa e tal, vocês conhecem. As faixas 2 e 3 sempre foram destinadas para pessoas, ainda que de renda menor, mas já com uma capacidade financeira para arcar com o financiamento. O que nós estamos fazendo é ampliando isso de maneira considerável, exatamente para poder atender um grupo maior de pessoas e, portanto, ajudar nesse processo de retomada das atividades de construção e, consequentemente, contribuindo para a retomada da atividade econômica como um todo. Então, lembrando sempre que já eram 6.500, ou seja, já era uma classe B. O Minha Casa Minha Vida entra na classe B, entrou em uma faixa muito alta de renda. É a intenção mesmo, então? Eu não chamaria a faixa alta de renda uma renda familiar de R$ 9.000,00. Mas, efetivamente, essa foi a intenção de permitir que um grupo maior da sociedade brasileira possa participar desse programa. E lembrando também que nessa faixa não há subsídio da União. O benefício nessa faixa é uma taxa de juros mais reduzida que é oferecida no financiamento. Carla Araújo, do Estadão. Oi, ministro. Bruno. Tudo bem? Eu queria duas informações. Uma, hoje o Estadão revelou que mais da metade dos imóveis do Minha Casa Minha Vida tem problemas ali na construção. Eu queria saber se o Ministério já tem algum programa para, nesse caso, desses problemas identificados pelo TCU. E aí uma outra questão é sobre a questão da regulamentação do distrato. Eu quero saber se já tem uma previsão de quando deve sair essa questão de regulamentação dos distratos. Ah, perfeito. Bom, a primeira informação, há uma série de aperfeiçoamentos em relação ao programa. Eu preciso ver com que base se levantou, que metade dos imóveis tem problemas. Se o levantamento foi que dentro de um empreendimento há alguma unidade com problema, é uma coisa. Outra coisa é dizer que mais da metade das unidades habitacionais tiveram problema. Uma coisa completamente diferente. Então, acho que o enfoque com o que foi colocado. Se, obviamente, há problemas em unidades habitacionais, é óbvio, porque em mais de 3 milhões de unidades habitacionais entregues, estatisticamente, haverá de tê-lo. O próprio programa nosso de controle de qualidade, o doutor Enriqueta vem discutindo dentro da secretaria com a Caixa Econômica, vem se buscando aperfeiçoamento. Nós haveremos, nas próximas semanas, apresentar novos regramentos em relação ao programa, de modo especial, à faixa 1 do programa. Mas me parece que o enfoque com o que foi dado não corresponde que metade das unidades habitacionais tem problemas. Então, é a forma de leitura. Isso foi discutido, inclusive, hoje com integrantes do setor. Parece que o enfoque dado não corresponde exatamente àquela titulação. Em relação ao destrato, há algo que está sendo discutido dentro do governo, não necessariamente dentro do Ministério da Cidade, é algo que envolve uma relação mais direta com o próprio Ministério da Justiça e planejamento. E o setor está discutindo sobre o tema, mas nada objetivo ainda em relação à questão. Laís Liss, do G1. Oi, ministro. Aqui no fundo. Aqui, tudo bom? Eu tenho duas dúvidas. Uma é, o governo vai liberar, a partir de março, o saque de FGTS de contas inativas. Vocês não temem que isso, esses saques, prejudiquem o financiamento do Minha Casa Minha Vida, que usa recursos do FGTS? E se também o valor do subsídio da faixa 1,5, que hoje é de 45 mil, se esse valor também é ampliado na mesma proporção da renda ou do valor do imóvel? O ministro Diogo é mais apropriado para tratar as contas do FGTS. Essas simulações têm sido feitas com bastante cuidado, Laís, e estamos todos seguros de que não só a liberação das contas inativas é uma medida muito correta e justa do ponto de vista de que o dono do dinheiro está hoje sofrendo restrição de acesso a crédito, dificuldades para pagar suas contas e, mais do que isso, incorrendo no mercado a um custo de crédito elevadíssimo, enquanto que o seu recurso está parado e sendo remunerado a TR mais 3. Então, a medida não só é justa e correta, como está plenamente coadunada com as medidas que estão sendo adotadas hoje, uma vez que o FGTS opera com um orçamento e essas contas são sempre simuladas antes da aprovação no Conselho Curador, como foi feito hoje. É evidente que a nossa preocupação com esse tema é permanente e nós não tomaríamos nenhuma medida que ensejasse um desequilíbrio entre os ativos e os passivos do FGTS. Essa medida das contas inativas, por exemplo, ela exatamente é perfeitamente neutra do ponto de vista de equilíbrio. sai um recurso, mas também sai uma dívida que o FGTS tinha com o depositante. Portanto, do ponto de vista de balanço, é zero a zero. Esse dinheiro estava lá depositado no fundo, mas representa uma dívida do fundo com o depositante, com o cotista. À medida em que sai a conta, sai também o ativo, é zero a zero. E o financiamento à habitação é a função, digamos, social princípua do FGTS, que é gerar o financiamento para a habitação. E todas essas medidas que estão sendo anunciadas hoje foram bem calculadas e simuladas e não há nenhum desconforto em relação a isso. E assim também prosseguiremos sempre na gestão do FGTS com a maior parcimônia e a maior transparência para que jamais haja o que houve em épocas passadas em que o fundo se encontrou desequilibrado e teve bastante dificuldade para honrar os seus passivos. isso não está, em hipótese alguma, em consideração. Rosana Hessel, Correio Brasiliense. Rosana. Posso fazer alguma pergunta? Presidente, o que vai falar. Bem, eu só quero lembrar também que até o dia 31 de agosto por uma medida provisória emitida pela Presidência da República nós também vamos fazer uma outra ação do FGTS que é a distribuição dos dividendos. Então, lembrando o pagamento das contas ativas a distribuição dos dividendos e também todo esse movimento que está sendo feito com essa ação de agora com o Minha Casa Minha Vida tudo isso foi estudado por todas as equipes e isso é feito de maneira muito segura. Com relação ao subsídio essas medidas que estão sendo anunciadas hoje elas valem para as faixas 1,5 2 e faixa 3. e com relação ao subsídio para essas faixas haverá também um reajuste de cerca de 10% que vai 6,9 que vai também melhorar a possibilidade dessas famílias terem o acesso mais rápido. Então, nós estamos falando que para as faixas de menor renda as pessoas terão um pagamento de taxa menor um subsídio melhor e com isso há uma expectativa de aquisição de novos imóveis que possam gerar aí a economia gerando novos empreendimentos gerando a comercialização e com isso você tem uma possibilidade de melhor arrecadação do próprio FGTS. Então, são essas questões que fazem com que nós todos governo setor privado setor empregados de uma maneira geral possam fazer através dessa dessa gestão tripartite essas medidas com os recursos do FGTS. Rosana Hessel. Boa tarde, ministros. isso aqui. Com relação a essas 610 mil unidades eu queria saber quantas serão novas exatamente novas porque eu sei que tem coisas aí que foram integradas ou estão em construção são todas novas ou não? Eu imagino que não. Só para... Houve alguma mudança na questão também da taxa de financiamento entre as faixas? Qual que é a taxa de juros para essa pessoa já que ela não vai ter subsídio de quanto que vai ser a taxa para quem tem renda na faixa 3? E uma outra e para concluir eu queria reiterar a pergunta do destrato porque não foi respondida eu gostaria que vocês explicassem se isso está em discussão quando é que vai ser discutido porque o ministro da fazenda falou que está em análise ainda sobre essa questão o que vocês devem definir se existe alguma data com relação a isso. Obrigada. Em relação ao destrato Rosana há uma discussão envolvendo vários órgãos do governo e a sociedade mas não há nenhuma definição ainda então no momento não há nada para ser anunciado a esse respeito. Quanto a questão das taxas de juros nós vamos divulgar aqui daqui a pouquinho as tabelas todas com os números e os detalhes está bem? Nós estamos falando nós falamos que serão 600 mil novas contratações serão contratações de novas são novas são novas unidades serão contratadas para serem construídas esse ano em torno de aproximadamente É um desenho que permita um nível de contratação somando todas as faixas do programa em torno de 600 mil unidades para 2017 Nós estamos falando de novas nós estamos falando que essas alterações do programa vão permitir em torno na faixa 2 e 3 do programa 1 e meio 2 e 3 440 mil contratações na faixa 1 e meio 2 e 3 O último jornalista é o Eduardo Barreto Oi Danilo Fariello do Globo São coisas pequenas para o ministro Bruno o que é exatamente os 60 bilhões que o senhor citou no seu discurso lá Eu queria saber também se tem uma previsão já para 2018 e por último eu queria saber se o conselho curador hoje também a informação de que ele teria deliberado também sobre facilitação de pagamento de financiamentos atrasados Uma explicação sobre o que é e a quem exatamente favorece essa medida Bom eu vi essa ação Tabi é o volume de recursos de OGU e de FGTS envolvido na sustentabilidade do programa Qual foi a outra pergunta? Previsão para 2018 Não Estamos cuidando 2017 agora Não tive não entendi a pergunta de refinanciamento de dívida refinanciamento de dívida Aí aí podia aí entra nesse detalhe Eu ia dar como sugestão eu acho que as informações macros foram dadas do ponto de vista técnico do nível de detalhamento doutora riqueta secretária nacional de habitação e o vice-presidente Bolivar o secretário executivo do trabalho e o vice-presidente de habitação da caixa podem ficar à disposição para todo o nível de detalhamento técnico que os senhores precisem Só para complementar eu acho que vocês vão precisar de algumas informações o que é que nós temos primeiro ampliação da faixa de renda a outra é você chegar até nove mil reais com uma determinada taxa de juros então é o escalonamento das taxas de juros a outra questão é o aumento do subsídio que a gente já falou aqui quanto é que ele vale a outra elevação dos limites com recorte territorial no Brasil inteiro então nós fizemos essa o conselho também autorizou esse aumento dos limites nas cidades a terceira parte é essa parte da renegociação autorizada também pelo conselho atingindo aí as pessoas físicas que poderão utilizar o seu FGTS então essas cinco deliberações elas vão ser aqui esclarecidas a todos vocês informadas a todos vocês dentro de uma tabela que aí todos terão aí todas essas informações iguais tá bom perfeito e acho que para complementar acho que havia uma demanda também de mais de 500 municípios no Brasil que na virada do ano tiveram a redução dos valores e acho que o conselho autorizou a retomada dos valores anteriores de modo que evite uma perda do teto que estava estabelecido então é isso muito obrigado vou pedir ao senhor doutor Enriqueta a Nelson a todos que possam assumir posição aqui e ajudar com as demais informações muito obrigado muito obrigado e aí